Para Eu não sou anormal, eu tenho sentimento Mas não preciso de um caso pra me amarrar Eu juro em ser fiel, não saio de motel Às cinco horas da manhã com outra mulher Quem sabe lá no bar, depois que terminar A gente voa, vai pra qualquer canto se amar Se eu te levar pro céu, vou te fazer arrepiar Quem vai enlouquecer no fim, vai ser você Para, 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 eu não aguento Para, para, eu tô falando sério Para, esse jeito eu juro não resisto Para de morder a boca, para Se me erra, sai da minha frente Não vi que o coração é cedo Eu não sou anormal, eu tenho sentimento Mas não preciso de um caso pra me amarrar Eu juro em ser fiel, não saio de motel Às cinco horas da manhã com outra mulher Quem sabe lá no bar, depois que terminar A gente voa, vai pra qualquer canto se amar Se eu te levar pro céu, vou te fazer arrepiar Quem vai enlouquecer no fim, vai ser você Eu não sou anormal, eu tenho sentimento Mas não preciso de um caso pra me amarrar Eu juro em ser fiel, não saio de motel Às cinco horas da manhã com outra mulher Quem sabe lá no bar, depois que terminar A gente voa, vai pra qualquer canto se amar Se eu te levar pro céu, vou te fazer arrepiar Quem vai enlouquecer no fim, vai ser você Para, 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 eu não aguento Para, para, eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando Eu tô falando sério Para